Hello! Oi! É o sítio do seu lobato! Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma vaca ia ia o Era mu 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 pra cá Era mu 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 pra lá Era mu 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 pra todo lado Ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro ia ia o Era au 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 pra cá Era au 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 pra lá Era au 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 pra todo lado Ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia iaô E nesse sítio tinha um gatinho ia iaô Era miau 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 pra cá Era miau 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 pra lá Era miau 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 pra todo lado Ia iaô O Seu lobato tinha um sítio ia iaô E nesse sítio tinha uma galinha ia iaô Era co-co-co pra cá Era co-co-co pra lá Era co-co-co pra todo lado Ia iaô Seu lobato tinha um sítio ia iaô E nesse sítio tinha um cavalo ia iaô Era miau miau pra cá Era miau miau pra lá Era miau miau pra todo lado Ia iaô Ia iaô Ia iaô Ia iaô Ia iaô Ia iaô É o sítio do Seu lobato Seu lobato tinha um sítio ia iaô Ia iaô E nesse sítio tinha uma vaca ia iaô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado Ia-ia-ô Seu lobaco tinha um sítio, ia-ia-ô E o sítio tinha um sítio